Que o magnésio é um excelente mineral para o nosso organismo e que sem ele nós temos diversas disfunções, ninguém tem nenhum tipo de dúvida, assim como qualquer mineral e vitamina não pode faltar. O excesso logicamente é ruim, então a pergunta que fica é, vale a pena suplementar com cloreto de magnésio? Eu vou ter os benefícios que estão sendo prometidos? Há algum risco para a minha saúde? Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Bom, nós vamos falar tudo sobre esse pseudomedicamento. Por que pseudomedicamento? Porque o cloreto de magnésio é uma substância natural, então ele não é exatamente um medicamento, ele é um suplemento. Por que ele é chamado de medicamento? Porque algumas pessoas acabaram por entender que uma dose maior existe um poder terapêutico com ele, só que isso a gente precisa analisar um pouquinho melhor antes de caracterizar ele como um medicamento. Esta palavra eu não acho que fica muito adequado, por quê? Porque o medicamento reflete uma coisa que mexe com o nosso sistema de forma a obrigar alguns funcionamentos que tem benefícios e tem custos, tem colaterais. E o cloreto de magnésio é um mineral, que sim, vai fazer o nosso organismo fazer algumas coisas e o excesso vai causar colaterais. Então, se você pega uma vitamina C, ela não tem colateral, na dosagem que teu corpo precisa é 100% de benefícios. O magnésio também é 100% de benefícios, numa quantidade adequada, portanto não acho justo chamar de medicamento. Essa é a minha primeira correção, a apresentação que está sendo feita no mercado. Mas essa atribuição se dá, por exemplo, porque o cloreto de magnésio ele tem um efeito laxativo, então para quem tem prisão de ventre você pode usar o cloreto de magnésio, porque uma quantidade mais alta do magnésio justamente vai te ajudar em evacuações. De forma emergencial isso se mostra muito bom, realmente funciona, inclusive tem pessoas que erram na dose do cloreto de magnésio, não buscam isso e acabam tendo, então muito cuidado como você usa na posologia para que você não tenha disfunções em cima da porcelana. Tenho prisão de ventre todos os dias, vale a pena então usar o cloreto de magnésio? Não vale a pena, esse efeito laxativo ele é algo mais emergencial. Se você tem prisão de ventre, se você tem dificuldade para evacuar com qualidade, o mais adequado seria você fazer o que? Aumentar a quantidade de fibras e de água na sua dieta. Leandro Twin, você já falou sobre fontes de fibras aqui no canal? Já, sempre que tiver uma dúvida lembra de procurar Leandro Twin mais tema, Leandro Twin fibras, você vai encontrar um top 10 onde você encontra mais fibras, então você tem que tentar buscar coisas não que forcem o seu organismo a ter um efeito laxativo e sim uma construção fezística de mais qualidade. O cloreto de magnésio ele emagrece? Não pessoal, ele não tem efeito lipolítico, tomei o de magnésio e perdi peso, muito provavelmente você enfrentou um quadro diarreico e isso fez você se livrar de alguns fluidos do seu organismo e o seu peso caiu, não é o melhor caminho. Pode ter acontecido também de você ter iniciado o cloreto de magnésio com dieta e atividade física, a dieta e atividade física fez 100% do seu emagrecimento e você atribui ao cloreto de magnésio, então não procede. Ele pode diminuir as câimbras que eu estou sentindo? Sim pessoal, porque as câimbras podem ser carências de minerais, em específico o magnésio, então se você tem carência de magnésio e sente câimbra, você vai suplementar com magnésio e você vai resolver esse problema, mas se a sua carência for sódio, potássio, você tem um desbalanço nesses dois, você vai poder suplementar com magnésio para sair pelas orelhas que não vai adiantar de nada, você vai continuar com câimbra, então cuidado com, ah estou com câimbra, vou usar o magnésio, não, tenho carência de magnésio e isso está me causando câimbras, vou usar o magnésio e vou resolver o meu problema, esse é um caminho mais ponderado. Formigamentos e dormências, o magnésio sim, pode ajudar, quando você tem uma baixa quantidade de magnésio você tem uma pressão nos nervos maior e isso causa esse formigamento e tal, então novamente é a questão da quantidade desse mineral específico, formigamento pode ser outras coisas também. Questão de imunidade, o magnésio participa? Ele participa, mas é tão irrelevante pessoal, claro uma carência é uma coisa, agora você usar magnésio para aumentar a imunidade, você tem muitas coisas vindo na frente antes, o magnésio ele é importante para evitar problemas cardíacos. Quando a gente não tem muito magnésio, as nossas artérias fazem alguns tipos de contrações involuntárias em grande quantidade, artérias essas coronárias e essas contrações levam a uma diminuição do oxigênio, oxigênio que deveria estar disponível para o coração e isso pode fazer um aumento da pressão arterial e é daí que vem que a suplementação com magnésio pode abaixar a pressão arterial, só que aí de novo existe uma carência de magnésio porque pressão alta, se você tomar cafeína, ficar nervoso e estiver passando por um monte de problemas você vai aumentar a sua pressão, mesmo que seja de forma temporária. Se você é obeso você tende a aumentar a sua pressão arterial, claro você aumenta a resistência vascular, o braço de um obeso é grande, então a veia que passa aumenta a metragem, então o coração precisa bombear mais forte. Mas o cara que é forte ele também não tem esse lance das veias, se eu tivesse 25 de braço, não pareço mas eu tenho 43, ele passaria, seria mais curta que o vaso passando aqui, é verdade, só que o coração de quem treina ele tem força, então ele suporta isso e a massa muscular é oito vezes mais compacta do que a gordura, então se você tem 100 quilos de gordura você tem isso aqui, a veia vai ter que dar essa volta, se você tem 100 quilos de massa muscular, você tem isso aqui, então não atrapalha tanto, ainda mais que o coração é forte. Então quer dizer, a pressão arterial alta tem diversas coisas que podem acontecer, então você usar magnésio para isso é um tiro no escuro. Então quando você vai ver sobre o magnésio você acaba por se deparar com vários benefícios ofertados, como por exemplo, a ação antioxidante controla a pressão arterial, melhora a câimbra, melhora a contração muscular, fortalece o sistema imunológico, aumenta a concentração de vitamina D entre vários outros e tudo isso é verdade, só que tente procurar sobre a vitamina C e os seus benefícios, tente procurar sobre a vitamina E e os seus benefícios, você vai ver que todas as vitaminas e minerais sem exceção fazem diversas coisas no nosso organismo, então eu sempre oriento os meus alunos a pesquise um pouco mais sobre outras coisas parecidas, porque você vai ver que a propaganda é muito igual. Então se eu pegar e quiser fazer um produto de vitamina E para enganar quem está aí, você faz e sem mentir, você fala vitamina E faz isso, 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 sistema reprodutório, testosterona, não sei o que, o cara vai olhar e vai falar, pô, aí o cara vai pesquisar e é verdade, só que você tem carência de vitamina E? Não, não, consumo oleaginosas, tudo certinho, inútil, inútil. É torrei dinheiro à toa? Aliás, quer dizer que eu gastei dinheiro à toa? É, eu quero dizer que sim, se você não tem carência, compra uma coisa que você não tem carência, você tem 10 carros e quer ter 10 carros, você compra mais um carro, você gastou dinheiro à toa, não é? Então é a mesma coisa aqui. Agora, se você tem a carência do magnésio, sua vida vai melhorar muito. A pergunta é, como saber se eu tenho carência de magnésio? A melhor maneira é você tirar um exame de magnésio plasmático, assim você vai ver quanto que tem dentro de você, e a partir disso, se você suplementar, você vai pular de alegria. Se você não tiver uma carência de magnésio, ou aqui é o menor valor, aqui é o maior, então eu estou muito perto do menor, se eu chegar perto do maior é mais interessante? É. Então, nesse caso você pode até não ter carência, mas você também vai experimentar uma coisa muito positiva. Agora, eu já estou aqui 80% perto, vai suplementar, não vai adiantar de nada, vai provavelmente te dar mais dor de barriga, literalmente, do que benefícios. Leandro Twin, e para o humor? O magnésio causa um efeito de relaxamento? Olha só, o excesso do magnésio realmente tem um efeito de bradiocardia, ou seja, ele faz o seu coração bater um pouco mais lento, inclusive é um colateral do magnésio. Então, ele pode te ajudar no estado de relaxamento sim, mas novamente, você precisa disso? Leandro Twin, eu preciso, eu sou ansioso. Então, pense em 5-HTP, GABA, passiflora, mulungu, valeriana, melissa, nós temos diversas substâncias que são muito boas, então vai ser muito melhor você usar esses para ansiedade do que o cloreto de magnésio. Como eu tomo o cloreto de magnésio? Pessoal, isso é muito complicado, não dá para dizer, porque se você não tem carência e você coloca uma mesma quantidade de quem tem carência, você pode ter excesso e a pessoa pode continuar com carência. Então, a dose é dependente da sua necessidade. O que eu acho legal, se você quer qualidade de vida, é usar um multivitamínico. Por quê? Porque, veja só, eu posso ter uma vitamina em quantidade menos ou mais. Tudo que tiver aqui dentro está ok em base de literatura, mas se eu estou mais perto do maior valor do que do menor valor, então eu vou ter mais rendimento. Testosterona nos homens de 200 a 800. Se eu tiver 790 é melhor do que eu ter 210, ainda que todos estejam em tese ok. Quando você usa um multivitamínico, você já complementa todas as vitaminas e minerais do seu corpo com uma quantidade bacana que já é feito de forma equilibrada. Então, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui sobre multivitamínicos, que para você que está buscando algo no sentido do cloreto de magnésio, o multivitamínico já tem o magnésio em uma quantidade razoável e muitas outras coisas que podem ser boas para você.